Olha gente, já se passaram dois dias do mega incêndio que atingiu a fábrica da EMS em Hortolândia. Mesmo assim, hoje o dia foi de bastante trabalho para os homens do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros que segue fazendo o rescaldo na área, 30% da produção da empresa ainda não foi retomado. E agora, aos poucos, os moradores do entorno estão voltando para casa. Mais de 48 horas depois do incêndio, que destruiu a parte do almoxarifado da indústria farmacêutica, ainda tinha fumaça saindo do prédio. De acordo com a direção da EMS, 70% da unidade já voltou a funcionar e os bombeiros continuam o trabalho de rescaldo. Mesmo com o incômodo da fumaça, a dona Virgínia, que mora na rua ao lado da empresa, resolveu voltar para casa. Ao contrário das outras 60 pessoas que continuam hospedadas em um hotel, custeado pela EMS. Mesmo com a situação controlada, ela ainda se assusta, quando lembra dos momentos de pânico, assim que o incêndio começou. Quando eu cheguei aqui no portão, a turma já estava correndo, tudo olhando no laboratório. Já saía uma fumacinha ali no meio. Mas menina, foi tão rápido, foi que lá foi aumentando, foi aumentando. O Vanderlei também voltou ao trabalho hoje e encontrou muita sujeira, fuligem para todo lado. Ele é o dono dessa revenda de veículos. Os carros tiveram que ser retirados às pressas no sábado. A gente tinha 58 carros, tiramos aí em menos de 12 minutos, estavam todos os carros em segurança do outro lado do canteiro. E a gente estava com muito medo da parede da EMS romper. Porque se a parede rompesse, o fogo vinha para cima da gente com certeza. As imagens do desespero dos vendedores da loja e dos moradores dessa rua foram registradas pelas câmeras do estabelecimento. Assim que percebem o fogo, os carros já começam a ser retirados do estacionamento. E os moradores rapidamente foram saindo de casa. Em poucos minutos, a cortina de fumaça cobriu a rua e o dia escureceu. De todos os ângulos, por todos os lados, centenas de moradores e motoristas registraram incêndio. Algumas imagens chamaram a atenção, como essa que mostra o fogo a poucos metros de várias casas. Olha isso. Fogo na EMS. Dá uma olhada. Olha isso. Olha só. Equipes de resgate e caminhões com carregamento de água chegavam a todo momento. Acontecia uma festa para crianças, filhos de funcionários em outro prédio. Mas todos conseguiram sair em segurança. De acordo com a empresa, 80 trabalhadores estavam na linha de produção e também saíram sem problemas. Foram quase 5 horas para controlar o incêndio. E olha só como ficou a parte interna do prédio. Praticamente tudo foi consumido pelo fogo. Este espaço, ao lado do almoxarifado, foi tomado pela água do sistema de combate a incêndio. Nós não temos ainda as causas. Isso é um trabalho agora lento, de perícia. Precisa ver a seguradora se tem interesse nisso e tal. Foram 12 mil metros queimados, muita embalagem, matéria-prima de medicamentos. O fogo foi muito rápido. Nos dois dias em que o setor ficou parado, cerca de 4 milhões de medicamentos deixaram de ser produzidos. Ainda assim, de acordo com a empresa, não há risco de faltar remédios. Isso porque eles trabalham com o estoque em Jaguariúna. E há volume suficiente para dois meses de abastecimento. A defesa civil deve fazer uma análise do prédio assim que o trabalho dos bombeiros terminar. As causas do incêndio também vão ser investigadas. Imagens assustadoras certamente vão ficar na memória dos moradores aqui da nossa região.